Fala meus queridos, bom, esse vídeo já vou começar um pouco diferente, na verdade eu estava vendo aqui algumas coisas e queria comentar sobre algumas conclusões que eu estava tirando. Basicamente eu já vou deixar no começo, já dito que isso aqui quase que vai ser um desabafo, mas vou dizer o que a Riot está fazendo. Eu espero que você fique aqui para nós podermos debater esse assunto, eu quero saber muito sua opinião também sobre esse assunto. Eu vou até falar um pouco mais diferente, vou colocar minhas ideias um pouco mais em ordem aqui, eu com certeza vou ter que editar bastante isso aqui ainda, porque com certeza está tudo só na minha cabeça, parece até que eu estou visualizando o que eu quero falar, mas eu estou vendo como se fosse um bagulho assim, o que é, mano, sobre o que a Riot está fazendo e parece que a gente, como se a gente não percebesse, mas sim, a gente percebe sim, e alguns pontos em que deixa um pouco a desejar, porque tem uma sensação assim, calma que daqui a pouco eu falo, porque antes primeiro eu vou agradecer aqui, claro que eu não posso esquecer aqui de agradecer, claro, o mais novo membro do canal, o nome daqui é Zedekia, que eu acabei esquecendo de falar nos últimos vídeos aqui, fica esperto também aí, se esteja online domingo aí, que vamos fazer uma livezinha, dá para jogar um duozinho aí maravilhoso, e se inscreveu ele para as lives ali, mais do que ajudar o canal, mas para estar presente na live também, ajuda também muito aqui a manter o nosso trabalho em pé, se você também quiser, é claro, é só deixar o membro aí embaixo no canal. Bom, antes disso aqui, eu achei um comentário aqui um pouco interessante aqui, que eu vou ler aqui para vocês aqui, que me mandaram aqui num vídeo e me mandou na DM também o mesmo cara aqui, mas o nosso inscrito aqui chamado Meme Dusk Vampire aqui, ele deixou um comentário um pouco interessante aqui, ele estava dizendo que ele estava jogando a partida ranqueada dele ali, e já estava tentando fazer de tudo, estava ali nas ranqueadas dele, mas toda vez pegava 4 times, 4 pessoas que estavam trolando na sua partida. Então ele começou a jogar, não estava entendendo, até mesmo tentou meter a filosofia de bardo Yoda para tentar fazer o inverso, ele ser o cara troll e ter 4 caras que jogam bem, depois ele tenta voltar para a partida e jogar bem também, mas isso não estava funcionando. Depois de muito tempo de pesquisa, foi procurar ali no meu canal, que eu ver uma nova skin ali que estava saindo, e aí acabou deparando-se que o YouTube tinha arrancado a sua inscrição do canal do Dragon, o Spotlight Brasil, no caso aqui o nosso canal. E tirando a inscrição dele, ele percebeu que eles estavam caindo com muitos trolls no time dele, e percebeu o porquê que ele não era mais um introllável. E aí, claro, que ele acabou refazendo a sua inscrição que o YouTube tinha de forma covarde arrancado dele, e agora ele voltou à sua partida e magicamente não está encontrando mais nenhum troll na sua partida. Inclusive, para testar isso aí ainda e vir trazer este relato pessoal dele, ele veio colocar também em que ele acabou entrando numa partida que não era inscrito, e três caras começaram a se jogar na torre, mas que a partir dos cinco minutos de jogo que os caras estavam com mais de dez mortes, ele foi lá e se inscreveu no canal e esses caras terminaram o jogo 20 barra 10, não morreram mais nenhuma vez, e ainda mesmo depois de ter perdido cinco minutos de game, eles ainda conseguiram manter 15 de farm por minuto e viraram a partida. Olha que relato mais maravilhoso. Então, se você também quer ser um introllável, vê se o YouTube não arrancou a sua inscrição e você também não está inscrito aqui no canal do Dragon, porque senão você vai entrar na sua ranqueada e vai acabar caindo com um monte de trolls aí na sua partida, e a única maneira de você combater isso é você estando inscrito aqui no canal do Spotlight Brasil, que no meu canal é o canal do Dragon, não é canal do Dragon, é Spotlight Brasil, é o nome do canal. Quero agradecer o comentário de feedback aí, de inscrito aí, mas obrigado pela força para poder se manter inscrito aqui no canal, verificar se o YouTube não arrancou a sua inscrição. Mas o que a gente deixa mais a gente assim para baixo mesmo, que a gente estava acabando olhando, que foi o motivo de eu abrir o vídeo, é de ver a quantidade de bugs que acontece dentro do jogo e um pouco de descaso da empresa também. Você vai vendo um pouco, conforme você vai jogando, tem uma quantidade excessiva de hacks, e aí a comunidade pede para fazer alguma reforma, pede para fazer alguma coisa diferente, e simplesmente nada meio que acontece. Então, há um tempo atrás, na verdade no patch passado, eles colocaram ali um nerf na essência laranja. Não pegou muita repercussão isso, eu ia fazer um vídeo sobre, mas eu esperei para ver se ia sair alguma coisa, se a Rack ia falar alguma coisa. Acabei, porque passou muito tempo, eu acabei até esquecendo de fazer esse vídeo, falando sobre a diminuição dos valores da essência laranja, porque não veio no patch, não veio listado, não veio lugar nenhum sobre a questão dessa mudança de patches e etc. Mas, acabaram mostrando ali que foi uma decisão muito ruim. Então, tipo, quando você tentava ali pegar um ícone, e você tentava desfazer ele, você tinha 50 para desfazer ele, se você rodasse 3 para pegar uma aleatória, tipo, eu sempre rodo, 3 não, no caso você pode rodar por um aleatório, mas eu sempre pego e rodo, emotes, essas coisas, eu fico desencantando, porque quando eu faço eles, fazer não por essência, porque vai gastar a minha essência, mas quando eu pego um aleatório, ou aparece um que eu já tenho, é só quando cai um que eu já tenho, porque daí ele vem dourado, e aí com aquela borda dourada, ele vale muito mais essência laranja. Mas senão eu rodo, porque quanto mais eu tiver de emote e ícone, menos vai ser quando eu abrir uma caixa, né, de vim habilitado permanentemente. E se vim, vai vir com muita essência, porque como ele é habilitado permanentemente, se eu já tiver ele, ele vem com uma essência a mais. O ícone veio com 50 de essência, e quando você pegava um ícone desse que você tinha habilitado, você só podia trocar, não podia desfazer ele. E isso ficou praticamente, tipo, semanas dentro do jogo, e agora eles fizeram um hotfix e consertaram isso, né. O que é muito estranho, porque a única coisa que mexeram no jogo foi patch, então por que eles mexeram no patch do jogo e, tipo, mexem nos spólios? Sendo que é só balanceamento e etc, não tinha entrado nada novo, o que entrou foi em loja. Então, fica meio decepcionado quando você vê que acontece uma coisa e demora tanto tempo pra arrumar. Agora, outra coisa que veio ali com a questão do passe, há um tempo atrás, que mexe diretamente no bolso deles ali, que você pegava o seu passe praticamente de graça, você tinha que, você usava pra comprar o seu RP antes da hora, só que na hora que você comprasse, você habilitava, mas como não tinha caído o patch daquele passe ainda, você não descontava o seu RP e você pegou o passe. Claro que isso eles arrumaram em menos de uma hora. Agora, recentemente, eles foram colocar a promoção dos 10 e 15 campeonatos e a Riven campeonato de lá de 2011, lá de 2012, que é a lendária, que tinha a borda dentro do jogo, ela tem um... uma coroa e tal, ficou disponível pra você poder comprar, é claro que foi um bug também, e não deu 30 minutos, acho que não deu nem 15, pouca gente conseguiu pegar comenda embaixo, você conseguiu pegar também sobre ela, essa skin, se você pegou essa skin rara dentro do jogo, e eu não vi nada da Riot, tipo assim, eu acredito até que a Riot, ela possa, num próximo patch, ou se já não fez isso, porque eu não peguei, então, é... a gente já tem já, e eu não sei de quem pegou, se eles vão tirar da conta, ou se vão aceitar que foi um bug, e foi, tipo, talvez o impacto seja muito menor do que você cancelar a Riot, postar do que foi um erro dela, e você pegou e tirou de você, mas o passo, eu lembro que ela tava atrás de querer tirar de quem tinha pego, e também da essência, do tempo que ficou, o negócio da essência dos ícones, ela não devolveu também, de quem perdeu, de quem rodou, de quem não acabou habilitando, ou desfazendo por 50 de essência laranja, ela não veio voltar a dar, de volta, tanto que você deve ter perdido de essência laranja. Outra coisa também, é que ter o client, num projeto de 2020, que era pra ser o ano dele, de 2019, e não, 21, mentira, 21, foi depois da pandemia, então 2021 era pra ser o ano do client, e só piorou, e foi uma promessa que não cumpre, então, tipo, fica uma empresa que, tipo, toma toda hora uma decisão ruim, um bug atrás de um bug, vem erro atrás de erro, parece que não tem lore, não tem mais lore pra quem gosta de história, quando vem fazer uma atualização visual em game, outra decisão que passou de dois patches seguidos, e aí quando você começa a ir atrás da empresa, e aí você vê sobre a questão de que eles ainda tentam fazer, a gente dá umas dicas muito boas pra colocar dentro do LoL, e eles acabam mandando pra outro jogo, e aí eles vão pelos números, igual acontece com a atualização do LoL mesmo normal, eles mandam pra outro jogo, e vê que o LoL ainda vê por números, só que o LoL tá performando bem, mas não vê como que tá a saúde da comunidade, sabe? Ah, mas o Valorant ainda tá com menos jogadores, nós queremos trazer as pessoas pra lá, mas, tipo, a que custo, cara, destruindo o League of Legends, que ainda é o carro-chefe, que tem os maiores números ainda, aí você vê que todo mundo começa a reclamar, e aí, tipo, até o Ukla fez um vídeo falando sobre se tá morrendo ou não, mas em números não está, mas você vê que a comunidade é decaindo, e realmente eles ficam olhando só pra Nugle, igual quando vai fazer nerf ou buff, vê um campeão com mais de 55%, não sabe por que que tá 55%, vai lá e nerfa sem motivo nenhum, e algum campeão que tá com 40%, às vezes é porque tem que ter uma mecânica mais, tipo, igual a Zery, por exemplo, apesar de uma mecânica que foi meio nova, tinha coisa pra fazer, mas em elo mais baixo, como tem mais gente no elo mais baixo, então eles estavam trazendo a derrota do campeão pra 39% quando lançou, e deu um buff que não precisava, que a campeã foi pra 50%, só que, tipo, em elo acima de Goro pra cima, ela tava com mais de 70%, eles tiveram que dar um hotfix nela, então, tipo, meio que é uma decisão que fala, mano, mas eles nem pensaram no porquê que tá 40%, e aí você vê e fala, mano, não é meio que um descaso, aí, aí eles querem que você continue assistindo, que você vai pra, não só pra outros jogos, mas, aí ele vai lá e te mostra o competitivo, e te fala, não, aqui, assiste, nós vamos dar uma recompensa pra você, e aí eles colocam que vai ter um baú, e que o baú que vai ser, vai ser o do artesão, então, ainda mais agora com o novo sistema de artesão, e o artesão da skin, você fala, mano, eu vou assistir esse negócio, ou pelo menos eu vou deixar aberto, contando números, porque é bom pra eles, no caso, né, e você fala, bom, agora eu vou ganhar um baú também, e aí, você ganha no máximo ícone, uma cápsula vermelha de ícone, e aí, todo mundo começa a cansar, e eles justificam que, ah, não teve, o baú cai em jogadas muito boas, e não teve jogada muito boa, e isso que fez não ter, era um problema e tal, e, e, e resume pra você de que é isso, de que não teve jogada, de que, que você que ficou, que não teve coisas melhores e tal, e aí, aí, muita gente pede, falando assim, mas, mano, a gente, a gente tá te dando números, a gente tá, 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 tá tentando fazer o jogo sobreviver, então, né, aí eles falam, não, vamos garantir, então, vamos garantir, na hora que acabar o game, na hora que um time ganhar, nós vamos garantir um artesão, e aí a gente vai lá, e realmente garantir o artesão, pegamos o baú artesão, e, inclusive, nessa jogada, até postei no Twitter também, que eu tinha ganhado outro baú normal, e aí, quando você vê, fala assim, mano, mas beleza, tem outro baú normal, tem o do mestre artesão, tem tudo, só que, a do artesão que agora, não tem mais como ficar separado, antigamente ficava, mas, eles parecem que programaram, pra gente só ter essa satisfação visual, de que nós pegamos, ou de que nós abrimos, pra contar mais um ali, daquela, daquela linha ali, daquela timeline dos baú artesão, pra gente pegar uma skin, com certeza, mais pra frente, porque, de, de, dez pessoas, em que eu, em que eu perguntei, que ganharam, a caixa do artesão, as dez, as dez, foram, 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 foram ícones ou sentinelas, não teve skin, não teve nenhuma essência laranja, nenhum tirou, uma gema, nenhum tirou, é, nenhum tirou skin, basicamente, né, a do artesão ainda contou mais, mais um ali, na, naquele ranking ali, de, de baús artesão ali, mas, só, né, outra coisa também, é que, a, aí você começa, aí você vai reparando, assim, dentro do espólio do jogo, o do artesão, antigamente, quando era separado, eu também fazia isso, mas o do baú, o do baú normal, ele, ele fica separado, tipo assim, você ganha o baú que você pega da, da, do seu perfil, que é semanal ali, ele vai acumulando, em números ali, no, no seu espólio, mas o que você pega, por uma missão, de um, de um drop de missão, de um passe, de alguma coisa, ele fica do lado, ele não entra no contador, é como se o próprio jogo, te jogasse na cara, mano, esse baú, é o mesmo baú, mas ele é diferente, ele vai vir coisa diferente, ele tá programado, pra vir diferente, e aí você vê no drop, no drop do, no próprio drop, da, da, do que você tá assistindo, na live, igual eu falei, que eu peguei um baú normal, Hextech, no, no jogo ao vivo lá, junto, junto com o artesão, e ele fica outro, então ficou tipo, tipo, eu tava com dois baús, do meu, do meu semanal mesmo, tinha o baú, e o doizinho do lado, um baú solto ali, que era da missão, e um baú solto, que era do drop, do drop da, do que eu assistia ao vivo, então tipo, um separado do outro, só que são o mesmo baú, tipo assim, é como se o jogo, jogasse na sua cara, cara, esse baú aqui, ele tá, ele tá com um programado, diferente, e por isso que ele tá separado, que ele não é o mesmo baú, mas é o mesmo ícone, é o mesmo baú, é o mesmo baú, mas não é, é e não é, e cara, isso continuando dentro do jogo, eu não, eu fiz um vídeo um tempo atrás, falando sobre a questão de, de um, de um jogador que foi contratado, antigamente, você tem noção de como antigamente, tinha, tinha mais, é, como era, a Riot era bem mais próxima, dos jogadores, né, uma vez um cara colocou, um resumo, de como que os eventos estavam se decaindo, isso lá, é lá perto daquele, daquele evento que teve do, do, do Lua Negra, Lua, do, Estrela Negra, e, e isso que era uma época boa, cara, e aí o cara botou lá um monte de coisa, simplesmente o Trindamere, no caso, né, o dono, o CEO da Riot, foi lá e ofereceu uma vaga de emprego pra esse cara, também não sei qual que foi o destino dele que teve, mas, é, pra trazer mais um, um, um diretor criativo, né, pra trazer coisas novas dentro do jogo, o outro que teve também, que começou a postar algumas coisas que poderiam ser melhoradas no cliente em 2015, que eu até falei do Wintermint lá no, no, no vídeo anterior aí, e acabou sendo, entrando contratado, mas ele não durou muito tempo lá dentro da Riot, e nunca veio, nem a ideia do cliente dele veio, esse cliente que a gente tem hoje, que a gente está vendo aí, e aí a gente vê que, e que, talvez, é porque eles são acomodados, talvez, com uma matriz lá da, não sei se desatento, Vincent ou alguma coisa assim, e acabou que, que, eles têm, eles, eles não têm, talvez, tanta autonomia, mas como, por exemplo, né, Lucas, se eu não me engano, já ganhou três skins em 2022, já, é, além de ter ganhado duas, né, da Porcelana e Porcelana de Prestígio, a Renata Glass que lançou, já saiu a noite apavorante, agora o mais próximo, o set saiu fogo de artifício no começo do ano lá, e já tem a Floresceira Espiritual, que vai ser uma lendária, então, tem campeões que recebem duas, três skins aí, durante o ano, aí, é, e bugs, né, claro, bugs, hacks dentro do jogo, além de hack, claro, bug, e bug que tem demais aí, também, até um vídeo que, que tá viralizando no REST lá, de simplesmente o cara tava saindo, pisou numa, numa bomba do time ali, tava com meia vida, e chegou até, até meia vida com a bomba do time, e aí, a Sejuani, no caso, né, deu, talvez ela deu um invade ali perto do Blue, e voltou pra base, ela tava casquendo fogo de artifício, e aí ela tem aquela, aquela listra que sai do, do mangual dela lá, da arma dela, e quando vai pra base, ela faz uma linha gigantesca, da onde ela tava até a base, só que, como ele não viu, né, não reproduziu isso na tela, do jogador, que, que, que passou por ali, é, acabou, acaba que ficou só a listra, tipo assim, o jogo parece que, guardou aquela informação, tipo, tem que, tipo, reproduzir isso na sua tela alguma hora, a hora que você passar ali perto, a hora que você passar próximo, ou, como acontece muitas vezes, quando a, a Sejuani aparecer, e quando ela apareceu em outro lugar do mapa, aí a listra apareceu na cara do jogador, que parece uma ult, começo de canalizar a ult da, da Lux, né, nem tinha a Lux no jogo, mas ele achou que era uma ult da Lux, não gastou flash, não gastou nada, mas qualquer outro jogador pode se assustar, e gastar um flash, do nada, é, isso acontece bastante, quando o seu computador, ele armazena e guarda uma informação, do último lugar que o personagem foi, igual aparece, agora tá em alta hack, aí você consegue ver que até o programa, ele, quando o cara entra numa fog, aparece ali a última posição dele, e os segundos que ficam ali, essa, essa, esse dado é armazenado dentro da sua memória, e quando depois, sei lá, cinco minutos depois, o cara aparece lá no top, às vezes toma um susto, que às vezes pisca na sua tela, que você tá com a tela ali ainda, próxima, pisca na sua tela, por milésimo de segundo, pisca o cara ali, e depois ele, ele aparece lá, tipo, no top, lá do outro lado do mapa, e cara, o tanto que eu já tomei susto com isso aí, dentro do jogo, é insano, então, foi mais, não, é mais um desabafo mesmo, é, 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 um pouco de indignação dentro do, do próprio jogo aí, mas, mas eu quero mais ver o seu comentário aí embaixo também, pra você ver o que que você acha de tudo isso, se você já sofreu algum bug parecido, se, se faz, faz sentido, se faz ou fez sentido pra você, mas, enfim, é, esse vídeo vai ficar muito longo. E aí, Obrigado.